Olá, boa tarde, já estamos de volta com o Governo Agora. Daqui a pouco vai ser lançado aqui em Brasília um programa para melhorar o ambiente de negócios para o setor da aviação no país. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Manuela Castro, direto do Palácio do Planalto. Boa noite, boa tarde, né, na verdade, Manu? Boa tarde, Lilian, boa tarde a todos que nos acompanham. Então, logo mais às 5 horas da tarde, aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto, começa então o lançamento desse programa Voo Simples, que é uma série de ações que favorecem o setor da aviação, moderniza regras e também cria um novo ambiente de negócios com redução de custos. Esse programa, que é da Agência Nacional de Aviação Civil e do Ministério da Infraestrutura, reúne aí mais de 50 ações que favorecem profissionais e principalmente também empresas de pequeno porte da aviação geral no Brasil. Participam da cerimônia o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, Juliano Noman. Com você, Lilian. Obrigada pelas informações. Nos últimos dois anos, o governo federal investiu cerca de 2 bilhões de reais em obras de eletrificação rural em todo o país. E para 2021, o orçamento aprovado é de 1 bilhão e 100 milhões de reais para atender 100 mil famílias rurais. E pequenos produtores rurais de assentamentos no município de Flores, em Goiás, agora passaram a ter acesso à energia elétrica. A ação faz parte do programa de universalização do acesso à energia do governo federal e vai beneficiar cerca de 800 famílias de 8 assentamentos do município de Flores, em Goiás. Para este assentado, além do conforto dentro de casa, a energia vai facilitar a produção. Por causa da energia muda muito, né? Que você agora pode plantar, pode ter uma certeza de colher algo que, tendo energia, tem água, você pode plantar e melhorar a vida. No total, foram investidos 22 milhões e 700 mil reais. O governo federal financiou 60% das obras e a empresa Enel Distribuição Goiás, os outros 40%. O ministro de Minas e Energia participou da cerimônia e falou da importância desse tipo de infraestrutura. O Ministério da Saúde liberou 66 milhões de reais para estados e municípios fortalecerem o serviço de verificação de óbito nesse período de pandemia, especialmente para esclarecer mortes suspeitas de covid-19. Os serviços de verificação de óbito são os responsáveis por investigar e esclarecer a causa da morte de uma pessoa. Os dados também ajudam em estudos epidemiológicos, na formulação de políticas públicas de saúde e no controle sanitário. Os 66 milhões de reais liberados pelo Ministério da Saúde serão utilizados na realização de necrópsias em corpos sem causa da morte definida e com suspeita de covid-19. A verba será direcionada às 43 unidades do serviço de verificação de óbitos. Na medida em que eu crio uma qualificação sobre a mortalidade, a causa da morte, eu vou entender cada vez mais aqueles casos que estavam sem diagnóstico, aqueles casos que foram a óbito e que não tem a confirmação se foi por covid ou não. E dessa forma a gente vai consolidando os dados do país, no caso especificamente da mortalidade, no caso por covid. Começaram hoje as atividades do Senasp Itinerante. Uma equipe do Ministério da Justiça e Segurança Pública vai percorrer cidades nas cinco regiões do país. O projeto começou por Goiânia. Nesta quarta-feira, a comitiva Senasp Itinerante visitou o Batalhão Rural da Polícia Militar de Goiás, junto com secretários de Segurança Pública do Centro-Oeste. O objetivo, segundo o governo, é fortalecer o diálogo e atender as principais demandas de combate ao crime de acordo com as realidades locais. Essa edição termina aqui. Tchau, tchau!